O próximo ponto de cartela é que eu preciso de uma mão de obra qualificada e bem treinada. De novo, isso também é válido para qualquer sistema, tá? Mas na avenaria a gente não tem comumente no mercado, em todas as regiões, principalmente em regiões fora, aqui de São Paulo a gente usa bastante isso, mas muitos estados já tem desenvolvido muito essa mão de obra, mas eu preciso de pessoas treinadas para isso. Não é difícil fazer isso, tá? Um treinamento de uma mão de obra em avenaria estrutural a gente consegue treinar relativamente rápido, até porque é muito mais simples executar a avenaria do que o concreto armado, né? A gente basicamente tem que fazer um bloco em cima do outro, igual você está vendo aí, com uma junta de um centímetro de agamaça e no prumo, né? Então um pouquinho de capricho, algumas ferramentas que nos ajudam um pouquinho nisso aí, para que a gente possa controlar. Alguns a gente está vendo aí, tem vários equipamentos, fornecedores no Brasil desenvolvendo uma série de equipamentos que auxiliam nessa produção qualificada da avenaria. Aqui, por exemplo, como escantilhão, que é uma ferramenta tão simples e que ajuda tanto na execução correta da avenaria. Aqui, por exemplo, como escantilhão, que é uma ferramenta tão simples e que ajuda a gente 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 Tchau.